Comunidade não é algo singular. A comunidade é o conjunto. É plural. É ser solidário. Pertencer a uma comunidade nos dá propósito. Nos motiva a ser melhores. Nos torna mais fortes. E sabe por quê? Porque nenhuma grande descoberta, nenhuma grande invenção, nenhuma grande realização da humanidade, ocorreu de forma isolada. Essa é a nossa força. Entender que fazemos parte do todo. E que o todo vive em nós. Porque somos melhores quando trabalhamos juntos. Quando buscamos o bem comum. Quando construímos algo para a próxima geração. Quando pensamos no bem-estar de todos. E entendemos que o bem do outro nos faz bem. Pequenas ações podem gerar grandes mudanças. O sonho de alguns pode mudar a vida de muitos. Conquistas individuais podem levar a transformações mundiais. Pois a felicidade só é plena quando compartilhada. Esse é o espírito da URSS. Fazemos parte da comunidade. E a comunidade faz parte de nós. A comunidade faz parte de nós. E a comunidade faz parte de nós. Legenda Adriana Zanotto